Eu também, nos últimos anos até se descontra Eu vou esperar pelo meu pai Posso te dar um descontra E foi preso agredindo o John Boyler? É você, não é? Caramba, é ele mesmo Final 26505050 Donilma, eu tenho mei Mas logo vieram as dores Nas costas Nos braços Esse é a pré-fisó Porto O barroquinha Eu sempre peguei aqui Esse eu sei que tem E cadê a árvore que dava uma sombrinha aqui, hein? A pré-fisó Tá na hora de mudar essa pré-fis Que só sabe A pré-fis cortou Ajuda não somente o setor de serviços Mas também de Percebe lá o Santiago Caetano Caetano Criticize right-wing supporters And politicians Here in Brazil They have been saying That this ban on X Is a threat to free speech And to Brazil's democracy Well, it's important to mention That Brazil remains A very polarized country And on the left For example There has been a support Towards this decision As the judge Who ordered The ban David Rebello When I discovered I Well, I felt a lot of Afecção Entre as melhores jogadoras do mundo E os melhores treinadores do mundo Formalista Porque ele não General com seus amigos E até começar uma fazenda virtual Pra se divertir Cara, quem Já Tu Você Você é um exemplo Eu acho que é um Atrás da cachoeira Consigo ver esse carro A casa Dele Vem Mas Miquel De seleção E há ali um Pisão Marcado Aproveitar ao máximo A luz do dia O público O público Também Sempre tá com a gente por aqui Hoje desfalque, né? Em qualquer outro jogador Eu não vou alimentar Exatamente isso, né? Todo, mas você Você tá competindo Contra Os dois Postulantes Excelente Mati Minto Quando eu Got what you Me senti No gole Podido Ser Rivirio E aí Você vai ver MASSIVE FRAUD E MASSIVE SEX TRAFFICING 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 MASSIVE SEX TRAFFIC MASSIVE SEX TRAFFIC MASSIVE SEX TRAFFIC Um monte de Ohino 1, um todo o protocole de Mono 1, um todo o protocole de Mono 1, um todo o animal que se vê lá. Olha, você pode vir a Mono 1. Um monte de Ohino 1. Um monte de Ohino 1. Coa! O que foi que ela fez? Não começa. Você nunca quer saber? Para. Não. Puder te ajudar também. Ah, eu adoraria. É claro que... Aceitei no mesmo momento. Ah. Eu não estaria aqui agora se não fosse por eles. Em qualquer lugar. Ou outros lugares para evitar a evacuação forçada. Oloi. Noitando o TTC. Disappointed. Eu sou o euronatural blobs. O conhecimento das crianças e os seus cartões da atência social. Não continha nenhuma informação sobre os seus filhos. Só os filhos que eu tive com ele. Os três menores. Eu cheguei à conclusão de que ele ia embora. E fugir. E levar as crianças menores com ele. E aí eu decidi. Ficou brava só porque eu viaja. Tá, do meu lado. A indústria 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 Ela acabou de Devagar, eu não tô conseguindo entender Ela perdeu Vamos ver, vamos ver Se não der certo Se não der certo, só que meteu a mão Vixe Adocica, meu amor A minha vida TV Simplã Não Um segundo dom, mais rápido Está em outra dimensão, Tito Bessone Estou estranho, né? O atacou? Mas tanto se preservar Bom A cara falou que Neto É realmente impressionante Por tomar esses dias Mas hoje eu vou lhes contar um segredo que descobri Eles estão se descarregando e dando... Ele foi descarregado durante... O que é que é que é? O que queres que agora? Estamos escutando os nomes de palanca, regreso ao penal, escuta Não tem pedido, não tem pedido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito legal, né? É mais importante dar mais valor em cada semestre que você joga Porque se você jogar mal aqui e ele jogar bem esse, talvez você fique de fora da final E... Eles pensem que aqui poderia haver intervenção de terceiras pessoas, mas... E aí